Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, já está no ar. Parintins registra a primeira ação de piratas deste ano. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. É isso mesmo, Tadeu? Priscila, neste final de semana foi registrado aqui na região do Baixo Amazonas um caso de pirataria. Um caso que teve como vítima os passageiros da embarcação Comandante Lobato. A embarcação Comandante Lobato faz linha entre o município de Parintins e Barreirinha. Tem capacidade para 40 passageiros. A embarcação havia deixado o porto de Parintins por volta das 20 horas de sexta-feira e quando navegava no Paraná do Limão foi interceptada por três homens encapuçados e com armas de grosso calibre que estavam numa lancha. Os três assaltantes renderam a tripulação e passaram a recolher dinheiro, relógios, celulares e outros pertencem dos passageiros. Em seguida fugiram tomando rumo ignorado. O Comandante da Embarcação, Haroldo Vasconcelos, registrou a ocorrência na Delegacia de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus. Este é o primeiro ataque de piratas registrado neste ano de 2015 aqui na região do Baixo Amazonas. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu, pelas informações. E nesse domingo um detento foi morto durante uma tentativa de fuga na unidade prisional de Puraquecuara, na zona leste da capital. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Ian Miranda da Silva, de 23 anos, estava sozinho e tentou pular o muro da unidade prisional. Um policial militar que realizava a guarda do local tentou intervir verbalmente, porém Ian não atendeu e foi baleado. O detento cumpria pena desde o dia 29 de dezembro de 2010 pelos crimes de roubo e homicídio. De acordo com a CEAP, esta foi a quinta tentativa de fuga de unidades prisionais aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Mais de 700 pessoas participaram da manifestação de pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na tarde deste domingo aqui na capital. A manifestação partiu do centro da capital e percorreu as principais avenidas, até chegar à avenida de Jaume Batista e foi acompanhada por cerca de 250 policiais militares. O povo tem que estar na rua, tem que apoiar que a gente vai tirar esse governo daí. Aqui na capital, mais de 700 pessoas participaram da manifestação nacional que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com faixas, apitos e cartazes, os manifestantes mostraram indignação com pedidos de mudanças. São 13 anos de PT, o crescimento do nosso país zero, nosso país sem credibilidade lá fora. Aqui em Manaus, o movimento pró-ipitma foi organizado por grupos militantes. Inflação alta, desemprego todos os dias, cesta básica alta, combustível dá um preço absurdo. Então tudo isso, mas algumas coisas, o povo de Manaus está saindo nas ruas hoje pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós vemos uma profunda crise econômica que ela é oriunda do cenário político. Nós temos fuga de capital internacional, de investidores que não mais investem no nosso país, pela descredibilidade política. Na chegada, ainda teve uma pequena confusão entre os próprios manifestantes, mas foi controlada pela polícia militar. Nós tivemos esse pequeno problema, porque um dos grupos no carro-som está colocando questão partidária, e a autorização não tem bandeira política, de partidos, na verdade. Este foi o segundo ato depois do pedido de impeachment feito pelo deputado federal Eduardo Cunha, no último dia 8 deste mês. Chega de corrupção, acabou, agora Dilma vai cair e vamos começar o ano com o pé direito. Com gritos de fora Dilma e pedidos de prisão do ex-presidente Lula, o protesto terminou de forma pacífica. Fora Dilma! Basta de corrupção! Uma nação livre! Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 230 mil títulos de eleitores podem ser cancelados até o final do mês de fevereiro na capital. O número se deve à média de atendimentos do recadastramento biométrico e corresponde a 18% de 1 milhão e 200 mil eleitores aptos a votar em Manaus. Outro problema é o aumento da quantidade de eleitores que agendaram a biometria pela internet, mas deixaram de comparecer ao recadastramento. O TRE atribui as faltas ao anúncio de que a eleição em 2016 seria manual. O TRE alerta que quem não fizer a revisão biométrica até 26 de fevereiro vai ter o título cancelado. Na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o governo federal garantiu o orçamento para custear a manutenção do voto eletrônico no próximo pleito. E nesse domingo, a Igreja da Matriz recebeu a abertura da Porta Santa de Misericórdia. Foi a primeira vez que o ato foi realizado na Catedral de Manaus. A Porta Santa é aberta a cada 25 anos. Por vontade do Papa Francisco, foram abertas todas as Portas Santas em todas as catedrais do mundo. Ela vai ficar aberta até o dia 16 de novembro do ano que vem. O Papa Francisco, nesse ano de jubileu da misericórdia, convidou todas as dioceses do mundo inteiro a também abrir uma porta santa para que os fiéis possam passar por ela e buscar experimentar essa misericórdia divina, buscar o sacramento da reconciliação. A data de hoje simboliza estarmos aceitando o convite que o Papa Francisco nos faz para que inicie-se na data de hoje o ano da misericórdia. A missa deste domingo do advento marcou o início do ano santo, o jubileu da misericórdia celebrado pela Igreja Católica. E durante a celebração, o bispo fez um apelo contra a violência. Se há muita guerra, muita divisão, terrorismo, delitos, crimes, é porque a gente esqueceu Deus. O ano jubileu quer nos lembrar que Deus, Pai de Misericórdia, nos chama a voltar a Ele. A abertura da porta santa foi um momento histórico para os fiéis, já que é a primeira vez que a catedral aqui da capital participa do ato. Outros santuários da Igreja Católica também vão realizar o ato de abertura da porta santa ainda este mês. Terça-feira no santuário de Aparecida, teremos também no domingo próximo, às 11 horas, na Fazenda da Esperança e no dia 19 de fevereiro, no santuário de São José Operário. O comércio do centro da capital abriu as portas no domingo. O movimento foi grande, mas os lojistas ainda esperam aumento nas vendas. Abrir as lojas do centro aos domingos e com horários diferenciados durante a semana foi uma estratégia dos comerciantes para alavancar as vendas neste fim de ano. Segundo a CDLM, uma pesquisa apontou que os homens estão comprando mais roupas que as mulheres neste período de fim de ano. E foi o que fez o Vasconcelos, que aproveitou a folga para fazer umas comprinhas. Está bem melhor para a gente, né? A gente tem tempo só no domingo mesmo. O Paulo também estava com tempo livre e foi ao centro garantir os presentes. É, comprar roupa para a mulher, comprar roupa para mim, para a minha enceada. O gasto médio das compras de Natal deve ficar em torno de R$ 250,00 de acordo com pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus. O gasto maior deve ser com roupas. Mas apesar do movimento, a expectativa dos lojistas é que as vendas aumentem a partir da próxima semana. É uma data que nós esperamos de aumento nas nossas vendas. Ainda não está quente ainda. Eu espero esquentar essa semana que vamos entrar, né? Eu espero que seja uma semana linda e maravilhosa. Apesar da movimentação neste domingo, as vendas ainda estão baixas. Mas tem lojistas que apostam nas promoções. Pelo visto tem atraído, né? E eu creio que esse mês, esse ano, vai ser melhor ainda do que ano passado. A expectativa do comércio é que as vendas comecem a aquecer a partir desta semana. O centro da cidade fica aberto até às 8 horas da noite durante a semana e perto do Natal até às 9. Já os sábados e domingos, de 9 da manhã até 1 da tarde. 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho